Com pouca chuva na região de Calhazeiras, agricultores e produtores das comunidades rurais sofrem, choram e clamam por ajuda dos governos. Sem nada para comer, os animais ficam fracos, caem e morrem de fome e até de sede, pois os açudes estão totalmente secos. A reportagem do Diário do Sertão visitou três comunidades rurais, Assentamento Frei Damião, Angelim e Sítio Gadelha, para ouvir os reclames e as súplicas da população que padecem com os efeitos da seca. Seca maior que eu vi, com 66 anos, foi essa que eu vi agora. Que é de 58 foi grande, mas todo mundo tirou uma lambiraginha, né? 70 veio ruim também, 72 ruim, mas que nem essa eu não tinha visto ainda. Para piorar a situação, além de perder toda a plantação e os animais, os agricultores ainda estão sendo cobrados por dívidas milionárias do Banco do Nordeste, com débitos que ultrapassam 237 mil reais. Eu vinha pagando, né? Eu fiz o empréstimo de aposentado para pagar, o ano passado. Esse ano já paguei com a criação. E o ano que entra eu vou pagar com o quê? Porque os bichos que eu tenho aí, fiquei com quatro cabras. E quatro cabras e tem uns seis filhotes. Aí eu vou pagar esse dinheiro com uma, para o ano que entra. E se não chover, o cabra vai pagar com o quê? Porque o Inca vem, vem a Promete, vem hoje, vem amanhã. Nós estamos com um açudo aí, descobrimos um açudo aí, aperreado. Vem na hora o açudo se arrombar e está com mais de quatro anos que nós já ajeitamos descobrir esse açudo. E agora nunca fizeram nada, o Inca não fez nada. E agora, o que a gente vai fazer? É esperar, por vontade de Deus mesmo. Se Deus mandar chuva em pé, o cabra ainda vai e a viaja. Agora estou vendo a hora o povo saindo embora daqui, porque a situação vai ficar curta. Porque aí a água do açudo aí se acabar. Adeus, foi Damião. É porque vem, está vindo muito caro e eu perdi os bichos, a seca da mulher, dois anos de seca, né? Não tem como pagar não, rapaz. A tristeza é grande mesmo, não tem como... Nem escapatório não, para a gente não. Lá no meu lote é seco, também não tem água, rapaz. Carrega água com nem um quilômetro de distância, né? Para botar para esses bichos. O valor dessa cobrança é 237 mil. É um total desse que aí a gente já vem atravessando dois anos de seca. A gente está se sustentando através desse seguro safra que tem, que nem trabalho tem mais para a gente. Aí a gente fica, não tem como pagar esse dinheiro. É, a gente recebeu essa carta do Banco do Nordeste, para a gente comparecer lá com três dias de prazo. Mas a gente não tem condição de pagar essa dívida. É 237 mil e fora o empréstimo, o Pronaf, que a gente está... Não tem condição de pagar também, que os bichos da gente estão todos morrendo. Tudo se acabando, tudo. A gente não tem nem como sobreviver, né? Rapaz, a coisa está meia derrubada, viu? Pelo seguinte, porque a gente não tem condição de pagar esses empréstimos. E o banco parece que vai esforçar a gente a pagar, né? A gente, com a criação aqui se acabando, a gente foi para o banco fazer um empréstimo para dar de comida à criação e eles não sortaram o dinheiro. Aí agora, o mês passado, nós fomos para o banco, que era o chamado do Banco da Terra, né? Aí a gente pensava que era para ir tudo. Quando chegamos lá, o gerente disse, não, a gente chamou o povo do Banco da Terra. Vocês, quando estiverem perto, vocês vêm. Mas a gente está sentindo que eles estão fazendo a pressão para o Banco da Terra, mandando conta de irmã da lei, que eles não têm condição. E a gente não está vendo, aí não tem nem governador, nem ninguém está ajudando a gente. Porque era para ter, estarem furando postos nas propriedades, esses açudes que estão arrombando, do jeito que está aí. Era para ter máquinas arrombando isso aí para quando viesse água juntar mais e nada disso aí a gente tem. A gente não está vendo ninguém ajudando. A Zilma, vou falar agora sobre ela, ela não veio fazer visita no Nordeste, ela veio para uma pessoa. Uma pessoa tem riqueza, tem verdura, tem tudo, tem água, tem tudo. Eu queria que ela se viesse para o Nordeste, para ela ver o horror de gado morto que tem e vai morrer mais. Porque aqui é o seguinte, se passar agora daqui para terça-feira não chover, o gadinho que a gente tem aqui vai sortar na mata, lá embaixo daqui é a meia légua, sortar lá para a gente morrer de fome e sede, porque não tem mais água. Por outro lado, procurado para explicar a cobrança das dívidas dos agricultores, a gerência do Banco do Nordeste de Calhezeiras, disse que os prejudicados devem procurar a agência para individualizar e renegociar seus débitos. Vamos lá.